Vem que o programa tá servido. Vamos começar que aqui você veio pra cantar, Verônica. E não para encantar. Entregando muita coisa de bandeja. Ele olha pra mim assim como se ele fosse tirar a resposta do meu cérebro. Recheado com os melhores. Tanga, tanga, tanga. E mostrando porque é o favorito dos brasileiros. A Prisa tá aí pra falar. Domingo após, Eliana. O intuito desse programa é isso, é reunir, fazer a família se divertir juntos.